Bom dia de novo. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui e agradecemos pela paciência de cada um. Agradecemos ao professor João Canavilhas, que leciona na Universidade de Beira, interior. Este professor é licenciado em Comunicação Social pela Universidade de Beira, interior e doutorado em Comunicação, Cultura e Educação pela Universidade Espanhola, Salamanca, com a tese Web Notícia. João Canavilhas não é só autor, como coautor de vários livros, capítulos de livros e artigos em revistas científicas nacionais, referindo-me a Portugal e internacionais. O seu trabalho de pesquisa concentra-se em vários aspectos da relação entre a comunicação e as novas tecnologias, em particular no domínio do jornalismo online, do jornalismo para dispositivos portáteis e das mídias sociais. Esta aula magna tem por tema jornalismo e novas tecnologias, do web jornalismo ao jornalismo móvel, como podem ver na projeção. No mundo onde a tecnologia ocupa um lugar de extrema importância, esta aula magna também é de suma importância, porque o jornalismo aprimora-se da tecnologia para enriquecer cada vez mais o seu campo. Então, agradecemos de novo ao professor João Canavilhas pela sua presença e pela oportunidade que nos concede em participar desta honrosa aula magna. E chamamos agora o professor doutor Silvino Lopes Evra para fazer a sua pequena apresentação de abertura. Muito bom dia. Começo por cumprimentar aqui os presentes, o professor João Canavilhas, a Margarida Fontes na qualidade de representante da RTSC, da Arte de Televisão Cabo-Verdiana, o Domingos, professor aqui do nosso curso, o Orlando, que está aí do outro lado também, professor que adiciona no nosso curso, no curso multimédio, o professor Daniel Medina, que está ali perdido em cima, poderia estar aqui à frente, não é? Devem estar outros professores por aqui ou estiveram. Cumprimento essencialmente aos alunos também aqui da Universidade de Cabo Verde, que se encontrou aqui entre nós, para dizer que quanto a nós é uma satisfação acolher o programa de mobilidade do professor João Canavilhas, que vem da Universidade de Bairro Interior, para partilhar alguns dos teus conhecimentos, das tuas pesquisas aqui connosco. Eu estudei numa altura em que ainda não se falava muito do jornalismo, do web-jornalismo, do cyber-jornalismo, do jornalismo móvel. Estudei numa altura em que ali no Instituto dos Estudos Jornalísticos da Universidade de Coimbra, nós tínhamos um senhor que eu fui descobrir na semana, redescobrir na semana passada, há duas semanas que eu estive numa conferência em Coimbra, que se chamava Sr. Carlos, que ainda editava naquelas cassetes antigas. E nós basicamente o que fazíamos era o off, o texto, e íamos ao Sr. Carlos para fazer a edição quando se tratava do jornalismo princípio. E eu me recordo de ele ter me dito, se tiveres tempo, ainda vens passar uns tempinhos aqui comigo, eu vou ensinar-lhe a editar, depois vais a editar lá para a África. E eu estive num congresso, no dia 3, 2, 3, em Coimbra, eu fui procurá-lo, o Sr. Carlos, a ver se ainda o encontrava. E eu encontrei-o aí. E ele teve até algumas dificuldades de conseguir reconhecê-lo. Eu recordei-lhe desse episódio e ele escancanhou-se a rir. Só para lembrar que nós estudamos em outros tempos e esse enquadramento para dizer o quê? Que vim descobrir o jornalismo digital, o ebo-jornalismo, entre aspas, com João Granavilhas, é o dar bastos quando eu entrei no mestrado. Aí já o discurso em termos da produção jornalística e das formas de formatação da comunicação já estava a direcionar-se para o ciberespaço. E havia na altura, sobretudo, havia duas discussões. Uma tinha a ver, sobretudo, com a designação dessa nova forma de apresentar os conteúdos comunicativos jornalísticos. Havia muito debate sobre o web, o jornalismo online, de ciberjornalismo. E a outra linha de debate que havia na altura tinha a ver, sobretudo, com a caracterização do texto jornalístico a partir das novas plataformas. E nós apanhamos, sobretudo, a nossa geração que estudamos nesse princípio dos anos 2000, que estudamos, então, essa dimensão do jornalismo, apanhamos muito o conteúdo, a reflexão do professor João Penavidas, que é a primeira vez que o estou a conhecer presencialmente, mas já vinha praticamente há 20 anos a lidar com os textos dele, do Helder Bastos e de outros, que faziam reflexão sobre estas coisas e nos ajudaram a situar o novo tempo que nós tínhamos, então, que nós estávamos a encontrar nos processos comunicativos. Por isso, é com grande orgulho que nós recebemos aqui o professor João Penavidas, ele, logo quando entrou em contato comigo para mostrar a disponibilidade de fazer a mobilidade aqui na nossa Universidade, eu mostrei toda a abertura, porque eu acho que, para nós, aqui é um enriquecimento e muito aprendizado que nós vamos ter. Só para fechar, porque a conferência mesmo, a aula magna e mesmo do professor, devo-vos dizer que nós estamos também com a Ajoque, quando o professor mostrou essa disponibilidade, eu entrei também em contato com a Ajoque, eu disse isso, vamos fazer dois em um, em vez de fazer uma coisa só cá dentro da Universidade, também vamos fazer uma outra conferência com a comunidade jornalística caboverdiana, até porque ele mostrou-me várias áreas de investigação e uma delas é a inteligência artificial aplicada ao jornalismo. E eu disse, aqui em Cabo Verde, isso não se tem falado. Se nós falarmos aos jornalistas caboverdianos da inteligência artificial aplicada ao jornalismo, muitos de nós estaremos um bocadinho distantes daquilo que pode ser práticas que estão a ser desenvolvidas em outros contextos. Então, nós marcamos uma conferência para quarta-feira, às 17 horas, na sede da Ajoque, em conjunto com a Ajoque, em que o professor João Penavidas vai falar-nos sobre como é que se aplica a inteligência artificial ao jornalismo. Isto, também nós deixamos aqui este reto e este convite para os estudantes estarem também com os profissionais do jornalismo, com a Ajoque, com a coordenação do curso, para continuarmos esse debate e ampliarmos a reflexão sobre esses temas. Muito obrigado e agradeço a todos que deram os seus contributos e agradeço a disponibilidade do professor para estar aqui connosco aqui na Universidade de Cabo Verde. Agradecemos ao professor Savino Évora pela sua apresentação e passamos a palavra ao professor João Penavidas para fazer a sua apresentação. E desde já, agradecemos de novo. Obrigado. Obrigado. Antes de mais, um bom dia a todos. Sou esta a libertação de ter tirado a máscara. Já valeu a viagem. Muito bem. Então, queria agradecer ao professor Silvino a gestão de toda a papelada que é necessário para fazer estes intercâmbios. Era algo já há muito tempo que estava programado eu vir aqui ao que disse a ver infelizmente infelizmente ou felizmente para um caso não interessa durante oito anos fui vice-reitor em uma universidade e portanto o tempo era muito, muito escasso e mesmo no final entrou a pandemia e a coisa ainda durou. Então, como este ano acabou o mandato e tenho estou de licença avancei pouco é agora onde me quero. E pronto. Acá estou. O tema da conferência é este que vocês têm aqui foi sugerido pelo professor Silvino e tínhamos várias alternativas optámos por estes que também são aqueles que têm a ver com o trabalho que eu tenho feito ao longo dos anos. Estava a achar piada dele dizer que quando começou ainda era tudo analógico, pois era tudo muito diferente do que é hoje. Foi uma evolução muito rápida nestes últimos anos. Mas pronto. Aquilo que nós vamos fazer é justamente isso. É tentar perceber o que é que aconteceu nestas últimas duas décadas, digamos assim. Muito daquilo que vocês vão ver e isto foi preparado muito como uma aula, mais do que uma conferência, foi mesmo preparado como uma aula para vocês poderem tirar apontamentos, acharem que isso é importante e não ter trazido isto e simplesmente íamos falar sobre as várias alterações. Eu preferi fazer assim porque me parece mais interessante. Vocês vão tirando algumas notas e pronto, se tiverem dúvidas, cá estaremos para as tirar. Ok. Eu começo geralmente com esta pequena situação porque ela é um bocadinho que tem sido o jornalismo nos últimos anos. O que nós tivemos assim de um momento para o outro foi isto. Foi uma revolução tecnológica, foram as regras de mercado do jornalismo que se alteraram completamente e depois foi a recessão que nós estamos a viver. Em cima disto hoje já poderíamos acrescentar mais uma pandemia e agora mais uma guerra. Ou seja, tudo isto tem acontecido na última década e o jornalismo tentou passar por cima disto tudo num outro cenário também é complicado que é o facto de cada vez se ler menos. Num cenário como este o jornalismo tinha algumas dificuldades de sobrevivência. isto que vocês têm aqui é um mapa que vocês podem encontrar na internet e procurarem e que é um mapa do ano em que os jornais vão tornar insignificantes. Ou seja, vocês depois têm aqui os anos que supostamente irá acontecer. No caso de Portugal estamos aqui em 2028 que já não falta assim tanto tempo como isto mas os primeiros já estão em 2017 e em 2017 segundo este grupo deste fenómeno os jornais em papel vão tornar-se absolutamente irrelevantes. É algo que hoje em dia já acontece noutros países. Se eu perguntar aqui na sala quantas pessoas leram o jornal em papel ontem põem lá o dedo no ar. não estranho isso não é nada de estranho o que está a acontecer aqui é o que acontece praticamente em todo o lado e se eu disser se eu perguntar se ler um jornal na última semana provavelmente acontece alguma coisa parecida com isso. Portanto, nós temos este mapa que diz quando é que os jornais se vão tornar ir representantes mas na verdade se fizermos este estudo em termos geracionais para os estudantes para as pessoas da velocidade isso já acabou há muito tempo. Bom, mas como é que nós chegámos aqui? Vamos começar por estas duas diferenças entre os novos meios e os velhos meios. Isto é importante porque foi isto que fez com que as coisas se alterassem bastante. Neste caso são estes dois autores o que é o Menno e o que eles dizem é como é que nós distinguimos um meio tradicional um jornal em papel por exemplo de meio digital digital no sentido online não vale a pena estarmos a falar só em digital porque hoje em dia tudo é digital mesmo os jornais que são feitos em papel o resultado final é em papel mas todo o processo ele já é digital utilizar a palavra digital hoje não faz grande sentido porque tudo é digital então se nós quisermos ver a diferença entre os novos meios os meios online e os antigos meios os meios arológicos as diferenças fazem-se nestes níveis primeiro tem a ver com a audiência dimensão ou mojneidade de localização ok vamos ao exemplo do jornal a audiência de um jornal tinha uma dimensão muito parecida com aquilo que era a sua tiragem tinha uma mojneidade ou seja se há três ou quatro jornais as pessoas geralmente compram um jornal em particular porque tem algum interesse naquele jornal ou ouvem uma rádio ou veem uma televisão porque gostam mais daquela e não da outra isso significa que um jornalista quando trabalhava trabalhava com um público que ele era um público imaginado mas tinha certas características e depois tinham também questões relacionadas com a localização se nós pensamos aqui em Cabo Verro o jornal que era aqui desta ilha provavelmente a distribuição era feita só na ilha para ir para outra ilha já para ir muito mais tempo e em alguns casos o jornal quando chegava lá já era o dia anterior portanto é uma coisa que muda muito com o digital portanto quando vocês querem distinguir um antigo meio e um novo meio uma das características é desde logo a audiência uma segunda tem a ver com o tempo o tempo neste caso de emissão à recepção que ela pode ser sincrónica ou não sincrónica isso acontece também se pensarem no jornal a recepção é não sincrónica o jornal é feito agora só é lido depois de ser distribuído se pensarem na televisão vocês também têm o sincrónico e o não sincrónico quando é que a televisão é sincrónica em que momento é que a televisão é sincrónica direto 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 a televisão é sincrónica está a acontecer está a ser consumido quando é que é não sincrónica sempre que vocês têm um programa para ir a dar isso ainda acontece mas isto também permite diferenciar os feitos dos novos colegas uma terceira diferença tem a ver com a forma da apresentação e aqui as coisas mudaram muito das narrativas que nós utilizamos hoje no jornalismo são muito diferentes daquelas que eram utilizadas mesmo num jornal com uma versão online e com uma versão em papel a forma como a história é contada é diferente no papel daquilo que acontece depois no online o online como nós vamos ver mais à frente tem níveis de interesse na notícia digamos assim é feita por níveis enquanto no jornal embora ela siga a técnica da biramida invertida que vocês conhecem e eu suponho que são todos de jornalismo ou são de comunicação e jornalismo comunicação e jornalismo comunicação média e jornalismo ok em princípio aquilo que eu vou dizer se fosse entre relações públicas talvez já passasse um bocadinho ao lado mas a partir daquilo que eu vou dizer vocês já ouviram falar por exemplo da técnica da biramida invertida suponho e por fim a questão da distância e das limitações que isso impor a história da imprensa é também a história da distância tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento da imprensa acontece muito por via desta distribuição nos Estados Unidos por exemplo a imprensa atinge a dimensão que atinge quando os caminhos de ferro começam a cobrir todo o país e passou a ser possível com vários jornais até mais portanto a questão da distância é também importante porque nos novos meios a distância as duas digamos que os dois grandes problemas da imprensa os dois grandes inimigos da imprensa foram sempre a distância e o tempo neste caso a distância no online deixa de fazer sentido nós estamos em todo o lado ao mesmo tempo em tal ambiguidade de que vamos falar a seguida e por fim o armazenamento que hoje em dia todo o canal é digital já não faz grande sentido nesta altura em 2001 fazia sentido ter esta diferença porque os jornais por exemplo ainda eram arquivados vocês iam ver um jornal que estava arquivado ele provavelmente estava em papel ou no microfilme hoje não é isso que acontece hoje vocês acederiam o arquivo de um jornal ele é também digitalizado e portanto vocês acedem ao pdf e portanto esta distância esta diferença deixou de fazer sentido outros autores que fazem exatamente a mesma diferenciação entre novos e velhos meios utilizam aqui uma terminologia se vocês quiserem diferente mas provavelmente até vocês conseguem logo perceber que é isto que acontece quando vocês olham para uns meios e olham para outros a questão da centralização a centralização pensem pensem-nos por exemplo a televisão quem controla a televisão é a direção daquela televisão quem controla o meio online o poder está completamente centralizado seja na blog as férias seja nas redes sociais cada um é um emissor o modelo também é diferente deixa de ser um para muitos uma pessoa a emitir e todas as outras a consumir tem estes vários modelos que são os modelos que vocês usam nas redes sociais tudo o que são twitters tudo o que são tiktoks tudo o que são o facebook os modelos que são utilizados são estes vocês estão num grupo que funcionam de muitos para muitos se estão num message que funcionam de um para um ou seja dependendo do canal que vocês vão utilizar pode funcionar em qualquer uma destas hipóteses a questão da distribuição é que a distribuição é massa é característica dos meios tradicionais quando vocês assistem a um telejornal estão a assistir exatamente ao mesmo telejornal que toda a gente está a ver qual é a tendência atual é que os conteúdos sejam cada vez mais personalizados e feitos em vários formatos daquilo que nós falaremos daqui por dois dias na inteligência artificial uma das coisas que está a ser feita pela inteligência artificial para que os jornalistas não percam tanto tempo que é justamente isto é uma notícia produzida e há um algoritmo uma máquina um robô que acorda logo de tal forma que é assim se ela vai para o tiktok vai com determinadas características se ela vai para o facebook vai com características completamente diferentes porque cada canal tem a sua linguagem que é coisa que os meios tradicionais ainda hoje não percebem vocês entram no facebook na maior parte às vezes e os jornais e as televisões a única coisa que fazem é colocar ali o link conduz para a notícia que é a notícia que eles também emitiram portanto não há grande alteração o que acontece é que o formato deve ser adaptado deve ser adaptado ao canal para que seja percepcionado se não eu estou convencido que não acontece com vocês evidentemente mas a geração que está atrás de vocês ou duas ou três gerações atrás de vocês começam a ser formatadas ao estilo tiktok há linguagens que eles não vão perceber ou seja o que eles percebem é aquela linguagem ali ao visual com aqueles movimentos repetitivos e é assim que eles vão começar a perceber as histórias a nossa mente foi se formatando ao longo do tempo não é por acaso que hoje o nível de atenção das pessoas mais jovens como vocês é muito menor do que aquilo que nós tínhamos nós assistíamos uma aula quietinhos e caladinhos em tirar apontamentos e hoje em dia os professores que estão aqui sabem a dificuldade que é para conseguir que estes hoje estejam com atenção quer dizer às vezes com todos caladinhos e quietinhos porque o telemóvel está por baixo da secretária e portanto está a acontecer alguma coisa ali embaixo mas depois está a acontecer um quadro é igual a um isto tem a ver também com a formatação quando começaram quando apareceram as primeiras novelas em Portugal há anos 80 penso eu há anos 90 havia uma coisa que as pessoas não percebiam que era quando se contava duas histórias em paralelo para vocês isto não faz sentido nenhum aliás os filmes são todos assim há três ou quatro histórias que são contadas em paralelo e nós vamos acompanhando aquilo sem dificuldade nenhuma naquela altura era muito difícil porque as pessoas estavam habituadas a ver uma história linear e depois diziam ok agora aqui está mas onde é que saiu aquilo a tu e quem é o outro a formatação era aquela histórias lineares a formatação hoje é completamente diferente e aliás vocês conhecem uma série de filmes que inclusive são contatos ao contrário são contatos de final para o início tudo isto fez com que as vossas mentes hoje sejam muito diferentes daquilo que eram as vossas mentes na altura que tiveram de ser adaptadas o que também já acontecia em cada profissão dependendo da profissão que vocês tiverem no futuro a vossa mente vai se adaptar àquela situação eu tinha um colega de doutoramento que estava a estudar a forma como a mente se vai adaptando dependendo da profissão vocês imaginem vocês quando vão num comboio e quando vêm picar o bilhete vão reparar que o revisor pica o vosso bilhete e depois passa mais não sei quantas vezes por vocês e não volta a perguntar pelo bilhete e vão um café e há 4 ou 5 meses e o funcionário sem apontar nada quer dizer antigamente era assim sem apontar nada eu quero isto isto e isto vai a outra mesa quero isto e aquilo e depois quando volta põe uma cerveja isto e aquilo põe tudo no sítio certo isso tem a ver com a maneira como nós raciocinamos e eles treinavam a cabeça para funcionar daquela maneira ou seja são mnemónicas na química também se aprende assim por mnemónicas para ver como é que os sulfitos fazem os efeitos havia uma série de mnemónicas que nós íamos decorando hoje em dia não é assim e por isso a nossa memória também está a ficar diferente e já há estudos sobre a forma como a nossa memória e mais a vossa está a ficar atrofiada pelo que o cérebro também é um músculo porque se eu vos fizer agora uma pergunta vocês provavelmente o que fazem é que vão ao Google e procuram a resposta e portanto deixaram de exercitar este músculo e portanto tudo isto vai provocando algumas alterações e faz com que os formatos tenham que mudar para que cada um seja adaptado ao seu próprio canal a questão das produções que eram complexas e caras e que hoje em dia vocês como telemólogo ele faz contam uma história para qualquer maneira sem problema isto é muito importante porque há aqui uma mudança que para mim é revolucionária até um determinado momento quem tinha dinheiro era quem fazia bons trabalhos pela civilização que era o único que podia comprar os equipamentos e agora o que faz diferença é daqui do pescoço para cima a massa cinzenta é que faz a diferença isso é uma verdadeira revolução porque deixa de haver esta diferença numa turma como esta em que evidentemente há diferenças de rendimento daquilo que as pessoas podem adquirir em termos de equipamentos isso já não vai condicionar o vosso trabalho porque se realmente houver uma boa ideia vocês agarram com o telemóvel editam aquela ideia há softwares gratuitos e conseguem ter numa plataforma gratuita o vosso conteúdo e isso verdadeiramente é uma revolução em termos de conteúdos a questão do acesso que era um acesso limitado que hoje também é totalmente ilimitado o controle percebemos agora que é um problema numa determinada altura nós achámos porreiro o controle deixa de estar nos meios tradicionais e portanto como toda a gente pode emitir isto agora vai ser porreiro porque vai ser muito mais democrático mas a questão do descontrolo foi dado naquilo que vocês hoje conhecem que são inclusive todos os processos de desinformação que vocês conhecem e a partir da altura começa a ser difícil e o que é que muitas pessoas agora estão a fazer a fazer porque se comprerem estão à procura dos tais meios tradicionais que são centralizados mas lhes dão alguma garantia que estão a ser bem informados e por fim a questão do conservadorismo e da flexibilidade que tem a ver também com as alterações que foram feitas vocês percebem que compram um telemóvel e é o último modelo e depois passados 3 meses já saiu o outro que é muito mais evoluído isso tem a ver também com estas questões estes meios estão constantemente a mudar em termos técnicos que depois têm implicação nas linguagens e nas formas como nós trabalhamos muito rapidamente eu nem sequer vou perder aqui muito tempo ponho já aqui as 4 razões que levaram ao aparecimento do jornalismo na web são estas que vocês têm aqui desde logo e portanto que ainda hoje acontece foi um aumento enorme de informação em circulação e que não entrava nos jornais vocês já não são desse tempo mas os jornais na última página tinham uma coisa que se chamava as últimas o que significava que se o jornal imagina a redação fechava às 8 porque depois era preciso ir para a gráfica para imprimir todas as notícias que vinham naquele último período como já não era possível editá-las nem procurar mais informação por isso simplesmente fazia-se no breve e colocava-se na última página porque era alguma última a ser imprensa também o que significava que a partir das 8 da noite para a frente a informação ficava de fora imaginem numa situação como nós temos agora de guerra ou numa situação como a pandemia este tipo de informação pura e simplesmente a ficar de fora e as pessoas no dia a seguir no fundo estão a ler notícias do dia anterior é uma coisa que hoje em dia não faz sentido nenhum o que é que os meios fizeram bom há aqui um meio novo vamos aproveitar para desmodelizar aqui e colocar aqui alguma informação um segundo motivo tem a ver com a perda de leitores algo que acontece até hoje que estão em trânsito para o online ou em trânsito para o lado nenhum e esse é um problema ainda maior a questão da fuga da publicidade para a televisão ou seja a imprensa tradicional foi perdendo a publicidade para a televisão que era um meio multimédia e portanto mais apelativo para as pessoas e portanto a publicidade anda atrás das audiências se há menos gente a ler jornais onde é que as pessoas estão lá estão na televisão vamos para a televisão mesmo que os preços sejam mais altos vamos para a televisão claro que o impacto da publicidade na televisão depois tem que parólogos e contras mas definitivamente toca muito mais gente do que toca no jornal que é a liga de cada vez por menos pessoas e por fim a necessidade de diversificar as próprias empresas não tínhamos ilusões um meio de comunicação ou vale a pena termos visões românticas sobre isto eu sei que muitos negociam escolher o jornalismo se calhar com uma visão romântica da reportagem da justiça o jornalismo é um negócio não há valgadar se não houver dinheiro envolvido no processo não há jornais não há rádios não há televisões e portanto muitos destes meios a maioria destes meios inclusive os meios públicos têm de ser referidos como uma empresa de outra maneira por isso simplesmente acabam e aí é bastante pior e isto fez com que as empresas percebessem que havia outras alternativas vamos ver o que é que se alterou em quatro campos que são importantes o primeiro tem a ver com a tecnologia o que é que aconteceu nesta passagem de um ponto para o outro primeiro digitalização total foi aquilo que nós tivemos a ver hoje em dia já ninguém quando nós por exemplo falamos em caixa alta e caixa baixa vocês já ouviram esse termo como é que escreve este título escreve em caixa alta sabe de onde é que veio esta caixa alta e esta caixa baixa antigamente digamos que para se fazer um jornal os querateres em madeia ou em metal eram alinhados numa uma linhazinha que era para depois ser impresso nos jornais então de caixa alta e de caixa baixa vem uma coisa tão simples como isto as meios elas estavam em cima nas caixas de cima e as minhas elas estavam nas caixas de baixo é só isto portanto quando nós hoje dizemos escreve em caixa alta ainda tem a ver com esta reminiscência tudo isto desapareceu hoje em dia é tudo editado num computador e portanto o processo todo de edição é digital o processo de distribuição tem uma parte analógica mas é muito digital e o processo de arquivo como também já vimos também é tudo digital por outro lado a pacificação da internet a internet é o meio era o meio com o meio das taxas de proteção deixou de ser desde que aparecerem os smartphones ou os telemóveis mas é um meio anterior os telemóveis que mais rapidamente cresceu que mais rapidamente se massificou e depois a questão dos dispositivos móveis quer dizer eu não tenho dúvida nenhuma não há nada em comum entre nós todos que estamos aqui a não ser isto todos temos um telemóvel eu fazia isto muitas vezes agora já nem vale a pena dizer bom eu dou mil euros só ver aqui alguém que não tenha um telemóvel é claro ainda bem que não existe ainda bem que não fiz pois já não é rir aqui sim portanto se calhar partiram de hoje ou coisa que o vale ou então passaram ao colega do lado só para não ter agora na mão mas geralmente isto é que é assim é a primeira coisa que as pessoas vêm de manhã que vão ver as mensagens a última coisa que foi à noite é vão ver as mensagens estão permanentemente ligados nós depois vamos ver porque é que são estas características mas esta emergência fez com que o jornalismo desse mais um salto em frente um segundo nível de alterações muito importante e que vocês têm também que começar a pensar nestas situações tem a ver com a primeira emergência de novos atores nos meios ok no jornal fundamentalmente havia um jornalista e de um momento para o outro passaram a existir outros profissionais que habitualmente nem estavam por ali ou se estavam tinham um outro trabalho e que de repente também eles fazem conteúdos eu falo de designers falo de editores que eles em dia se quiserem o próprio jornalista já edita ou seja no início nós tínhamos o jornalista como disse o professor Silvino depois ia falar com o senhor Carlos que lhe editava hoje não me faz isso ou seja o jornalista edita tudo não precisa de grandes ajudas esses editores poderão existir ainda para algumas reportagens trabalhos de mais profundidade mas o jornalista pode perfeitamente editar portanto estes novos atores no trabalho que nós fizemos chamamos de tecnoatores são hoje são os informáticos são os designers é gente que hoje tem também alguns conhecimentos e que começa a trabalhar também no meio por outro lado aconteceu também a extinção de profissionais hoje os jornais têm cada vez menos se é que têm fotógrafos o jornalista à partida fará também um trabalho de fotografia exceto em situações muito especiais lá voltamos ao mesmo é um trabalho de profundidade é uma fotografia de capa e querem um trabalho mais profissional mas até um determinado momento a equipa eram efetivamente duas pessoas hoje em dia isso não acontece a questão das novas atividades jornalísticas é algo para o qual vocês devem estar preparados não é? a ideia geral era o jornalista famoso para escrever textos hoje em dia não é assim hoje em dia vocês têm de fazer muito mais do que isso escrever textos recolher informação hoje em dia têm de se preocupar com muito mais do que isso e portanto eu não estou aqui a dizer que um jornalista tem de ser um super-homem ok? muitas vezes eu não sei se aqui também passou aquela série o Mark Guyver quer dizer pode ter passado mas já foi há muitos anos vocês também já não se lembrariam que não é da vossa geração mas era um tipo que sei lá com um pedaço de fio fazia um avião e a determinada altura falou-se do jornalismo Mark Guyver que era o tipo que fazia rigorosamente não é isso que se pretende ok? não é isso que se pretende nós vamos ver mais à frente o jornalista eu digo muitas vezes disto porque acho que é importante a primeira ferramenta que deve dominar é a língua ok? porque às vezes as pessoas esquecem se dizem ah, então sei editar muito bem sei fazer tudo muito bem pode saber tudo muito bem mas não perceber da sua própria língua vai lá de novo depois não consegue falar com as outras pessoas e não consegue interpretar o que estão a dizer não consegue fazer os trabalhos como deve ser ok? isto às vezes é um bocado duro nas aulas porque os professores das aulas teóricas nunca são tão amados se quiserem como os professores das práticas porque os das práticas ensinam a funcionar os softwares com essas coisas e os das teóricas em teoria não estão a ensinar nada vocês depois com o tempo vão perceber que aqueles conhecimentos todos que vocês foram ouvindo vão ser muito necessários no fim as técnicas são fáceis o que interessa são os princípios ok? editar um vídeo eu posso ensinar-vos a trabalhar com software mas vocês chegam à televisão e o software é outro e já não está no mesmo ciclo se vocês não conhecerem os princípios não vão conseguir editar portanto é importante que pensem nisto a língua depois o conjunto de conhecimentos teóricos que vos permitem ter que se ensinam que é uma coisa que nós às vezes temos dificuldade em perceber em algumas notícias que são fontes e desde assim a lógica é que está por trás desta construção que ninguém percebe é importante que vocês não percam o hábito de pensar ok? e que não queiram só saber fazer queriam também saber saber ok? língua, teoria a técnica vem depois a técnica é uma consequência disto tudo não vale a pena fazer uma casa muito bonita em cima de uns pilares muito fininhos porque depois a casa cai é exatamente isto que acontece na vossa língua eventualmente uma segunda língua porque é importante trabalhamos no mercado global depois um conjunto de conhecimentos que são conhecimentos teóricos e depois em cima de sempre nós construímos a técnica ok? e portanto isso é importante na questão das novas atividades fazemos mais coisas não temos de sabê-las fazer todas bem mas há algumas que continuam a ter que sabê-las fazer bem a questão das novas rotinas hoje temos os contactos que são feitos de forma completamente diferente se eu vos disser vamos fazer um trabalho sobre qualquer coisa sobre a falta de água a primeira coisa que vocês fazem provavelmente é ir à neta e fazer uma pesquisa portanto isso mudou completamente naquela altura nós íamos ao arquivo do jornal pedíamos ao arquivista que nos trouxesse umas coisas sobre aquele tema portanto tudo isso ficou bom e por fim a questão da maior vigilância dos leitores isto é importante porque até aqui o que é que acontecia? as pessoas escreviam uma notícia não tinham um erro alguém escrevia uma carta eles só publicavam o correio dos leitores se queriam se não queriam não publicavam e hoje em dia se fazem entrarem numa caixa de documentários vão ver que os leitores são muito duros e tem que me ter uma coisa na cabeça a inteligência coletiva é muito mais poderosa que a inteligência que eu dou ou seja as pessoas que estão do lado sabem muito mais que vocês porque eles são muitos independente de vocês saberem muito eles são muitos e em conjunto haverá sempre alguém que sabe muito mais portanto é preciso ter especial cuidado naquilo que se diz naquilo que se escreve naquilo que se publica porque há sempre alguém que sabe mais do que nós sobre aquilo e há um conjunto de pessoas que definitivamente sabe bastante mais do que nós outros dois níveis a questão da alteração tem a ver com os conteúdos é algo que também mudou muito a questão da parecibilidade hoje em dia a notícia perde a parecibilidade constante veja o caso da Ucrânia nós agora recebemos muita informação sobre aquilo que está acontecendo no terreno e uma hora depois e tudo já não vale nada já é outra coisa completamente diferente portanto isto faz com que quando produzem as notícias tenham de ter também algum cuidado a questão da multimedialidade depois tem reflexos na tal situação do estudo dos profissionais a questão da remediação cada vez mais vocês veem isto por remediação aqui entende-se o facto de se aproveitar um determinado conteúdo para ser publicado no outro meio que é algo que se vê muito ou seja originalmente é publicado numa televisão e depois a seguir aparece-nos nas redes sociais reutilizado remediado ou não o conceito de remediação implica que tenha sido feito uma adaptação na linguagem não é apenas uma reutilização há dois autores que se chamam Boutra e Gruzzi são muito interessantes para quem depois continuar com o estrado é muito interessante ver este conceito de remediação porque tem esta componente interessante que não tem nada a ver com a republicação que é aquilo que acontece atualmente a questão da estética e da abordagem a estética definitivamente mudou porque na verdade hoje em dia nós temos que trabalhar de acordo com a plataforma e por fim a questão da adaptação às novas audiências que são vocês a maneira como vocês consomem a informação é diferente da maneira como nós consomemos a observação e como as pessoas mais velhas consomem a informação e por fim uma alteração também para as empresas que tiveram que aprender a lidar com novos brasileiros no mercado que não foi fácil os jornais não estavam naquela altura não estavam habituados a lidar com os bloggers por exemplo que é isto como é que de repente aparece aqui um tipo num blog e sabe mais do que isto do que nós sabemos lá está a tal questão da inteligência coletiva se eu sou especialista numa determinada área obviamente vou publicar porque posso publicar não depende de ninguém vou publicar sobre esse tema eu aqui faço um parênteses também para dizer que é algo que vocês devem explorar não estejam sempre à espera que o meio de comunicação social vos venha bater à porta e dizer vem trabalhar para nós tem que fazer pela vida eu vejo aqui uma turma inteira sem mais ou menos o número de meios de comunicação social que há em Cabo Verde e todos os anos saem novos licenciados se vocês não fizerem alguma coisa por vocês ninguém vai fazer o que é que eu quero dizer quero dizer que se vocês são realmente bons num tema qualquer não interessa qual abram um blog falem sobre isso numa rede social aprofundem os conhecimentos porque um dia um meio vai dizer ok nós estamos como especialistas nisto era uma coisa que parecia que não interessava a ninguém mas vocês têm que pensar global neste momento já não estão a pensar para a população de Cabo Verde estou a pensar para a população de Cabo Verde para a população da Diáspora estou a falar para os quase 280 milhões que falam português e se evitarem também não ter língua estão a falar podem estar a falar se quiserem para muitos mais no Brasil portanto se são realmente bons eu podia contar-vos entre histórias de alguns meus que eram bons em determinadas coisas um era muito bom em tecnologias ok o que é que ele fez tinha um espaço só sobre tecnologias fazia comentários de novos modelos telemóveis nova tecnologia que aparecia um novo computador qualquer nova tecnologia que ele conseguia perceber que estava em energia ele fazia um trabalho sobre isso aquilo que aconteceu foi que um jornal quis contratá-lo e oferecia-lhe bom dinheiro e ele não quis preferiam manter o espaço dele e disse não eu não vou trabalhar para vocês eu quero trabalhar para mim agora vocês quiserem podem comprar os meus conteúdos e ele vende os conteúdos e foi isso que ele fez ele continua a ter o espaço continua a ter o apoio das marcas depois começam a promover algumas marcas como é evidente as marcas estão nos procurando e simultaneamente produz conteúdos para o jornal ok o meu filho fez comunicação como vocês estão a fazer desde os 12 anos que gosta muito de desporto de futebol em particular neste caso do Benfica em particular mas é ninguém mais particular e tinha um blog só sobre isto ok depois foi passando a escrever sobre futebol na generalidade isto a partir dos 12 anos ok depois entrou em comunicação e hoje em dia ele trabalha para algumas empresas que o descobriram uma empresa que o contratou e disse nós percebemos que queres trabalhar tudo bem neste momento trabalha num setor específico que é dar as odds para apostadores ok as pessoas fazem apostas em futebol e o que ele faz é uma análise prévia aos odds e no fim diz quais são as probabilidades haver ganho e o empate de um lado ou outro ok logo a seguir uma multinacional contratou para fazer a mesma coisa neste caso em inglês e para escrever uns textos só sobre esporte e basicamente o que é que a multinacional faz ele entrou enviou-lhe o e-mail marcou uma entrevista online diz queres trabalhar connosco ok entrevista online enviou-lhe o bilhete para ele ter a formação neste caso na Polónia ele foi à Polónia teve a formação voltou a trabalhar a partir de casa para estas empresas tudo isto nasceu do facto de começar a escrever sobre futebol ok eu estou convencido que qualquer um de vocês aqui gosta de uma particularidade não interessa o que é pode ser uma banda pode ser um tipo de música pode ser pode ser um tipo de filmes não interessa o que é se vocês gostarem muito a ponto de serem especialistas nisso escrevam procurem mais informação porque um dia alguém vos vai encontrar ok um dia alguém vai dizer olha temos aqui uma pessoa que sabe mais do que aqueles que temos trazido cá que vão ver uma saída para depois repetir o que alguém escreveu portanto eu incentivo-vos muito a que trabalhem porque estes novos players vieram também haver estas possibilidades a questão da concentração horizontal e dos grupos multimédia ou seja as empresas que eram tipicamente verticalizadas quando eu tive da RDP basicamente aquilo era um piso estúdios mais para baixo e depois assim tínhamos canal 1 canal 2 depois os arquivos depois não era tudo por ali em cima hoje em dia uma parte das empresas são horizontalizadas ok e até cada vez mais com as relações todas em conjunto as relações multimédia e portanto eles próprios transformaram-se em grupos que têm não apenas uma televisão ou uma raga no jornal têm todos os meios muito bem mais um saltinho e muito rapidamente este slide só para vocês verem como é que nós chegámos aqui chegámos aqui por causa da web 2.0 ok na web 1.0 como vocês têm ali do lado esquerdo era uma sociedade de informação com uma produção muito centralizada como nós já falámos em que basicamente uns publicavam outros livros eram eles também os fornecedores nós falávamos em webpages e sites e os diretórios ainda seguiam aquela lógica da taxonomia ou seja não são nada desse tempo mas hoje em dia vocês entram no google e fazem uma pesquisa por palavra mas nem sempre foi assim o primeiro motor de busca que era a alta vista nós não procurávamos um nome tínhamos uma série de caixinhas e podíamos entrar naquela caixinha imagina vocês queriam saber informações sobre a universidade de cabo verde ok então tinham que pensar vou à caixa do ensino dentro do ensino vou procurar o ensino superior dentro do ensino superior procurar a universidade de cabo verde ok estou a ver que às vezes o raciocínio era difícil porque dependia da maneira como as coisas estavam organizadas hoje em dia não vocês metem uma palavra e pronto e estava assim muito afirmado porque começámos a solucionar nesta base do técnico ok vocês também metem isto nas notícias metem uma série de técnicos que é para as pessoas encontrarem as vossas notícias e tudo funciona um bocadinho nesta maneira mas pronto passámos daquela concentração para esta sociedade mais do conhecimento onde na verdade o que é importante é que todos estamos a falar para todos e é isso que faz uma grande revolução em termos de internet se a concentração continuasse até aos dias de hoje provavelmente não tínhamos atingido o patamar que temos hoje a grande revolução é quando nós começamos todos a ter voz e quando nós damos voz a toda a gente as coisas acontecem portanto dá-se este salto e nós entramos então numa fase que é a fase que estamos agora em que passamos a ter uma evolução bastante mais rápida e entramos então naquilo que é o jornalismo que nós temos hoje aqui tem eu mais salmado que vocês certamente já estudaram uma das tais aulas que isto também é uma coisa estranha geralmente quando alguém pergunta vocês já falaram nisto nas aulas nunca falaram em nada até o ano em que eu tive os mesmos alguns dois anos e perguntei vocês já falaram nisto? nada nunca tinha sido eu próprio dar a matéria no ano anterior portanto é sempre não falámos em tal coisa neste vocês falar com certeza já passou por vocês num momento qualquer e o que é que ele diz o conteúdo de qualquer novemeio é aquilo que o anterior já tinha que é a tal questão da remediação do que nós falávamos há pouco o que é que acontece a rádio o que é que fez agarrou nas palavras do jornal e sonorizou-as a televisão o que é que fez agarrou no som da televisão que já eram palavras sonorizadas da rádio que já eram palavras sonorizadas e acrescentou-lhe a imagem o que é que faz a internet junto a isto tudo é este movimento que nós temos vindo a assistir então vamos ver as sete características do jornalismo na web que é com estas sete características que vocês trabalham primeiro hipertextualidade o que é hipertextualidade é a capacidade de juntar dois blocos de informação através de um link só isso apesar de lá estar a palavra texto ali pelo meio não tem necessariamente que ser um texto qualquer bloco informativo em que vocês clicam e vai parar a outra ou outro bloco qualquer nós estamos a falar de hipertextualidade portanto capacidade de juntar dois blocos de informação através do link segunda característica sem grande espanta esta é que vocês imediatamente também identificam a multimodialidade esta capacidade de usar conteúdos de diferentes tipologias no mesmo conteúdo final ok texto som imagem infografia animação o que vocês bem entenderem portanto a isto chama-se multimodialidade uma terceira que é a interatividade que é a possibilidade de nós podermos ao não é intergiro a palavra é mesmo é a capacidade que nós temos de poder influenciar a forma como consumimos o próprio conteúdo e o próprio recurso que nós fazemos dentro da leitura do conteúdo uma quarta que é a personalização estas três primeiras foram identificadas logo no início são aquelas que são imediatas a questão da personalização já é algo que acontece a posteriori é algo que acontece agora no estelho de móveis então nós levamos a personalização até o limite mas já dentro da internet nós temos algum nível de personalização porque embora muitas vezes não saibamos dentro do nosso browser estão sempre a ser instalados cookies e eles vão aprendendo com aquilo que nós fazemos e vão estudando aquilo que nós queremos ver portanto essa personalização já vai acontecer nós estamos tão permanentemente eu não sei que vocês acionem as várias defesas que existem no vosso browser a dizer não não quero cookies não quero que vejam os passos que existe essa possibilidade e no final do dia quero que o browser limpe toda a minha navegação podem fazer isso ok e aí isto acaba um bocadinho a quinta que é a instantaneidade que é algo que começou por ser uma grande vantagem do jornalismo online e quase transformou no seu próprio kitáfio ainda hoje nós discutimos isto o que interessa não é ser o primeiro a dar a notícia o que interessa é ser o primeiro a dar a notícia mas como notícia estruturada caso contrário nós estamos a dar a informação errada e começam a confundir-nos com os processos de informação portanto a instantaneidade é a redução ao mínimo entre o tempo de acontecimento do evento e a divulgação desse próprio evento o exemplo melhor é o direto o direto é instantâneo ok a sexta e penúltima a memória ou pernidade que é a que vocês utilizam todos os dias se escreve uma coisa na internet e ela purifica aliás isto desencadeou até a produção de legislação que é o direito ao esquecimento há vários casos muito interessantes de pessoas o caso em Espanha uma pessoa que cometeu um crime foi condenada por esse crime e pronto foi preso quando saiu da prisão cada vez que fazia uma pesquisa no nome dele aparecia sempre aquele crime e o que ele defendia e por isso foi feita a lei é que não eu realmente cometi o crime não é mentira mas entretanto estive preso e já paguei a minha dívida à sociedade e portanto eu quero que olhem para mim com os olhos diferentes eu já não sou daquela pessoa e através dos tribunais depois de ter acabado uma lei hoje em dia é possível pedir que algo seja retirado da internet o que diz o que tem a ver com nós aliás o próprio Facebook depois acabou por implementar também essa possibilidade que as pessoas por isso simplesmente se quiserem apagar tudo pegam bem todo o conteúdo e podem apagar tudo claro que nós sabemos que aquilo fica lá o nosso servidor não é mas pelo menos não está disponível para toda a gente e por fim a questão da ubiquidade a internet está basicamente em todo o lado por questões técnicas pode enfim falhar aqui ao ódio mas até nesses locais mais reconditos através de satélites aliás vocês vão ver isso na Ucrânia não é? os russos bloquearam as comunicações ou tentaram bloquear as comunicações aos ucranianos e alguém lhes ofereceu uma estela de satélite para além de não poderem inutilizar também não pode ser descladificada portanto esta é uma situação que é utilizada já há muito tempo a Iridium já tem situações deste género mas noutros locais no Peru por exemplo uma zona muito pontanhosa algumas antenas mini antenas foram instaladas em animais animais selvagens que andam pelos montes eles instalaram pequenas antenas e enquanto os animais andam de um lado para o outro acaba por haver sinal onde eles se movimentam portanto recorre-se a tudo para conseguir estar em todo o lado aqui interessante só para o vosso registro perceberem estes três conjuntos de informações quer dizer que estas duas características têm a ver com linguagem são aquelas que vocês utilizam estas duas que estão aqui são características que nós chamamos ativas e com as quais vocês desencadeiam do outro lado da atividade mas digamos que o vosso trabalho neste campo é relativo portanto tem muito já a ver com o meio onde vocês produzem e por fim estas últimas são as características passivas nem têm de se preocupar com elas porque o meio onde vocês trabalham já garante estas três características aqui vocês trabalham em termos de produção de conteúdo aqui eventualmente se acrescentam mais links ou menos links se personalizam mais ou menos têm alguma intervenção possa aqui não precisam ter qualquer intervenção porque tem a ver com o meio e isto leva-nos então aquilo que são as técnicas de redação esta é a tradicional técnica da pirâmide divertida que vocês já deram numa aula de técnicas de redação jornalística ou coisa que o vale sabem como é que nasceu esta técnica da pirâmide divertida não sei porque é que pergunta a resposta é sempre não mas de certeza que deram isto mal isto basicamente nasceu na guerra da sucessão dos Estados Unidos e por uma questão tão simples como isto guerra norte-sul o que é que acontece em tempos de guerra como vocês estão a ver agora com novos países é mais difícil tentava-se de alguma maneira que as notícias sobre aquilo que estava a acontecer da frente da guerra não chegasse a ir ao público porquê? porque depois a opinião pública pressionava de um lado ao outro imagina muitas baixas de um lado e a opinião pública pressiona acabem com a guerra é isso que vocês vão ver o presidente de Zé Lá em seguida fazer todos os dias a dar o número de mortos dos soldados russos o que é que ele quer quer que a opinião pública neste caso fundamentalmente as mães pressionem para que a guerra acabe naquela altura era exatamente a mesma coisa só tomando os meios que temos agora então a informação circulava através de um telégrafo os jornalistas estavam todos no local para mandar informação quando havia uma parte que estava a perder dizia bom, nós estamos a perder e não nos interessa que saiba que estamos a perder então o que é que vamos fazer? em vez de dar tiro aos soldados damos tiro ao posto deitamos o posto abaixo já não há comunicações ninguém sabe nada sobre o que está a acontecer e portanto tudo corre bem o que é que acontecia até aí? o jornalista A escrevia a notícia e mandava pelo telégrafo a seguir ia o jornalista B e o jornalista C como entretanto o posto tinha sido deitado abaixo o jornalista C já não mandava informação nenhuma e então os jornalistas resolveram falar entre eles e dizer ok, nós temos que mudar isso senão os mandam toda a informação e outros não mandam nada então vamos fazer assim vamos dividir a informação em vários niveis no primeiro que é o lead nós vamos mandar o essencial ok? então em vez de um mandar tudo é assim o A manda o lead o B manda o lead e o C manda o lead já todos mandamos qualquer coisa ainda aposta? sim, correio vamos passar à segunda parte a segunda parte mandava mais dados mais dados e desta forma toda a gente conseguia mandar informação posteriormente em termos de jornalismo passou a ser importante como as notícias eram feitas para o jornal e nós não sabíamos quantas palavras podiam entrar no jornal aquilo que os que os editores sabiam era o mais importante está no topo da notícia portanto se nós tivermos portar basta portar no fim porque é onde está a informação menos importante portanto isto serviu durante muito tempo portanto a lógica era do mais importante para o menos importante aquilo que nós introduzimos com a investigação é algo diferente é tentar fazer a notícia já não na lógica do mais importante para o menos importante portanto na perspetiva do jornalista mas na perspetiva do leitor bem? isto mais como uma uma experiência que eu fiz que foi agatar 30 pessoas 37 no caso que foram confrontadas com a mesma notícia e depois estive a ver como é que eles liam a notícia então eu instalei um software que se chama-se Candidates e Estudio permite ler o que é que as pessoas fazem então eu filmei o que é que eles faziam e percebi basicamente nós não podemos impor uma lógica de leitura cada pessoa procura a informação da maneira que era aquela era uma informação sobre a queda de um avião neste caso uns preferiam ver coisas sobre o modelo do avião outros preferiam ver sobre a escudeira que tinha salvo não sei quantas pessoas outros preferiam ver sobre o país onde isso tinha acontecido então o que eu percebi é que as pessoas chegam a mercurios diferentes então o que nós fazemos atualmente é isto é um primeiro bloco informativo que vocês têm ali depois um segundo bloco com aqueles dados e a partir daí o que nós fazemos é desenvolver cada um destes w que vocês conhecem não é? de forma a que as pessoas sigam o roteiro que querem e portanto o que nós temos aqui é uma lógica completamente diferente ou seja nós temos três unidades desculpa quatro unidades a unidade base composta por aqueles dois primeiros elementos e a partir daí já tem a ver com o interesse da própria pessoa e reparem que a lógica que nós aqui temos é diferente não é o mais importante ou o menos importante na perspectiva do jornalista é menos informação a mais informação sombra teve ou seja as pessoas vão à procura daquilo que lhes interessam portanto se eu fizer uma notícia sobre um tema vocês provavelmente vão ler com uma particularidade porque o resto não vos interessa rigorosamente nada ok e é esta a mudança que acontece com a escrita na internet e é assim que vocês têm de começar a pensar e que nos jornais têm de começar a pensar quando se prepara um trabalho sempre que muitas vezes o que vocês veem para já é esta parte do desenvolvimento em termos de links externos ou de trabalhos anteriores entramos por fim na questão do ecossistema móvel ou seja saltamos do online já para a atualidade e eu gosto sempre de mostrar esta fotografia porque esta fotografia foi tirada exatamente no mesmo sítio exatamente na mesma na mesma situação apenas com oito anos de diferença isto é um dia em que as pessoas esperavam para saber que era o novo Papa ok vejam em apenas oito anos o que aconteceu ali conseguimos ver um ou dois telemóveis aqui não há quem não tenha um telemóvel não ok e isto vai mudar radicalmente o jornalismo ou tem que mudar o jornalismo estes são os dados do que eu vos falava há pouco aquilo é a população atual quase oito mil milhões de pessoas a penetração da rádio continua a ser muito grande é difícil arranjar estes rádios destes dados e portanto ele já tem alguns anos mas a rádio continua a ter uma penetração muito grande porque continua a ser um meio fácil de fazer chegar de longe e com uma relativa com baixa complexidade de promoção se quiser ainda hoje em tempos de guerra aliás vocês ouviram isso há dias a BBC que já tinha fechado alguns serviços internacionais de informação está a recuperar novamente alguns serviços internacionais de informação justamente por causa disto porque para vocês chegarem de formação à Ucrânia por exemplo se os russos deitou abaixo as torres de televisão e as torres de rádio nós podemos recorrer à onda média enquanto o FM aquilo que vocês estão vituados tem uma onda que tem mais qualidade mas é uma onda mais concentrada e portanto apanha menos espaço a onda média vai muito mais longe embora com menos qualidade isto é algo que já vem já a segunda guerra começou por causa de uma situação como esta a história está cheia de utilização dos mais comunicação e particularmente da rádio ainda hoje ainda hoje em alguns países do mundo em algumas ditaduras a maneira de fazer chegar a informação lá na Coreia do Norte acontece muito a maneira de fazer chegar a informação é introduzir rádios dentro do país principalmente dentro de massas de tabaco como se fossem massas de tabaco introduzir esses rádios do país e as pessoas depois conseguem ouvir a onda média e conseguem ver o que estava a acontecer na segunda guerra mundial os franceses sabiam que a libertação estava próxima pelo poder pela força que tinha a emissão da rádio dos aliados portanto estas coisas ao longo da história foram sempre sempre utilizadas e aliás ainda hoje vocês veem quando vêem aquelas imagens na Ucrânia percebem que mal chegam mal tomam uma cidade os russos começam a emitir às vezes na rua com altifalantes algumas mensagens que foi algo que também já se fez em guerras anteriores o Japão fez isso quando chegou à China e geralmente os meios de comunicação são os primeiros a ser tomados portanto há uma longa história na utilização dos meios de comunicação e portanto a rádio continua a ser um meio com grande penetração a televisão com 23.1 e a imprensa com 6.5 isto visto assim até parecem uns números interessantes mas agora vejam quando nós falamos dos novos meios a população é a mesma evidentemente reparem agora em termos de internet nós temos 62.5% de penetração que é uma coisa que é muito superior à rádio um meio que tem muito mais anos e então em termos de telemóveis é o que vocês estão a ver aqui 67.1% das pessoas tem e eu estou a falar de utilizadores únicos ok porque em alguns países a gente de interação são 100 e não sei quantos por cento porque as pessoas têm mais do que o dispositivo ou as menos porque os telemóveis são dual sim e portanto também já não é necessário isso mas vejam os números que nós temos aqui são números 2022 do início do ano e são números que têm estado e com um constante crescimento e depois a questão dos utilizadores de redes sociais também é importante para vocês perceberem em que mundo se estão a movimentar e portanto é deste novo ecossistema que nós estamos a falar e é um ecossistema completamente diferente daquilo que nós estávamos aqui viram há pouco ali a imprensa com 6.5% vejam agora os números que vocês têm aqui deste lado razões para este sucesso nada disso acontece por acaso aqui tem as razões que foram identificadas e que levaram à utilização do telefone fixo também hoje é uma coisa que praticamente ninguém tem e ninguém usa manter a ligação aos familiares e amigos tranquilo é uma coisa que também acontece com os dispositivos móveis e a questão da redução do isolamento e da ansiedade isto já tinha sido identificado na investigação em relação aos telefones fixos mas depois chegaram os telefones móveis e o que justifica o sucesso dos telefones móveis são para além destas razões que estão aqui que continuam hoje em dia quem sai de casa há coisas que até perderam o piado antigamente nós chegávamos a um sítio qualquer perguntavam então como está como é que morreu a viagem hoje em dia ninguém pergunta nada porque na boa parte as pessoas já meteram na rede social tudo fotografaram o avião quando saíram quando chegar como é que estão como é que não estão dizem tudo até o que não deviam dizer na boa parte das vezes que é uma coisa muito estranha as pessoas escrevem nas redes sociais coisas que não diriam em voz alta no café não sei por que razão depois dizem aquelas coisas nas redes sociais muitos arrependem-se e isso não é algo que vocês têm que começar a pensar ok não se fizessem que daqui a por uns tempos são profissionais o que vocês estão a escrever agora depois lá vai ficar portanto vão com calma na vossa expressão na expressão que fazem nas redes sociais bom então em termos de razões a questão da mobilidade e do entretenimento definitivamente nos transportes públicos as pessoas estão permanentemente cuidadas a olhar para o telemóvel a jogar o que quer que seja a questão da segurança pessoal tem muito a ver com algumas razões que já estavam em cima os pais hoje em dia mais que perguntarem outra coisa um filho quando vai para um sítio qualquer durante algum tempo é leva-se o tele embora eles sabem que ali está a ligação e está ali a possibilidade de eles em qualquer situação ligarem para ver se está tudo bem a questão de ser um aparelho multifuncionante e do acesso à internet evidentemente vocês utilizam esse aparelho praticamente para tudo filmam aliás nós fizemos um estudo aqui há uns tempos sobre a utilização que os jovens fazem dos telemóveis e acho que telefonar telefonar era para ir a sexta ou a sétima razão agora imagine que isto foi criado para telefonar e já ninguém aliás vocês próprios se calhar nem se lembram telefona uma vez por dia quando calha não há muitas vezes ou manda uma mensagem sonora ou qualquer coisa mas é telefonar telefonar que era o objetivo principal praticamente não ter utilização a questão da moda e do status evidentemente muito muito do mercado funciona com base nisto a esmagadora maioria das pessoas muda de telemóvel quando ainda não explorou nem 50% das capacidades do dispositivo que tinha até aqui ok? e era por isso que vocês viram aquelas filas americadeirasmente para comprar um dispositivo tudo as pessoas iam comprar o novo telemóvel sendo que não tinham utilizado aquele que se fala por depois cheiram em cima de um café e viram o telemóvel ao contrário e a baçã fica ligada para cima e aquilo enfim as próprias marcas utilizadas no ISO hoje em dia há marcas de roupa que têm telemóveis a única coisa que fizeram foi acrescentar um pormenor qualquer ou por uma capa e a pessoa paga aquilo e paga mais um X só para poder ostentar uma determinada marca e por fim esta questão da ligação perpétua e ubíqua que é aquilo que nos está a acontecer nós hoje estamos permanentemente ligados não acontece nada neste país que se ao melhor acontecer alguma coisa neste país nós imediatamente aqui dentro vamos ter não sei quantos telemóveis a tocar a dizer aconteceu isto esta nossa ligação hoje em dia faz com que nós nos sintamos mais seguros e faz também com que nós queiramos ter o dispositivo permanentemente ligado e por isso é que antigamente quando um pai queria castigar um filho colocava o castigo no quarto e hoje em dia diz olha que eu tiro do telemóvel a pior coisa que se pode fazer no castigo é tirar o telemóvel e portanto já na reta final vamos só ver também neste caso que mudanças é que os dispositivos móveis provocaram no jornalismo e mais uma vez vamos tentar perceber exatamente nos mesmos campos em termos de conteúdos nós mudámos de conteúdos monomédia para conteúdos imersivos cada vez mais vocês estão a trabalhar em termos de conteúdos imersivos ou seja conseguem naverar nomeadamente o TV com 360 graus realidade virtual tudo isso hoje é possibilitado por este tipo de conteúdos que também são possibilitados por causa dos dispositivos móveis passámos dos conteúdos chatos completamente abertos era algo que já existia nos conteúdos da internet de contigo nós falámos há pouco mas que agora ganharam digamos que uma nova dimensão e também a não linearidade algo que também já vinha dos conteúdos da internet mas que agora com o telemóvel vocês percebem que ainda acontece mais vezes vocês vão saltando de uns conteúdos para outros clica, clica, clica e a leitura que fazem é uma leitura completamente diferente outro nível de mudanças tem a ver com a distribuição nós passámos de um sistema pull a um sistema push o que é que isto significa? passámos de um sistema em que nós andávamos à procura da informação para um sistema em que a informação está atrás de nós nós na nossa geração íamos comprar um jornal hoje não é preciso o jornal vem ter connosco a informação vem ter connosco ok? e portanto é esta mudança num sistema pull ou num sistema push a questão da distribuição que era periódica aliás uma das características do jornalismo é justamente a periodicidade e de um momento para o outro isso desaparece os jornais dão diários ou semanários as televisões dão notícias nos horários são mais ou menos os mesmos em todos os países uma da tarde oito da noite ou anda à volta disso as rádios têm informação hora a hora aparecem as rádios e as televisões informativas essa cadência passa a ser maior mas hoje em dia a informação é quando acontece e portanto qualquer coisa que aconteça vocês recebem informação e depois a questão da personalização que é poderem receber apenas informação sobre os assuntos que vos interessam pode ser mau porque depois acaba de se fechar enfim numa determinada concha e aquilo que vocês conhecem no mundo é apenas aquilo que está dentro dessa concha pode ser também um risco para o jornalismo em termos de consumo e que tem sempre a ver com aquilo que é a distribuição passámos do tal consumo cíclico que era o resultante da publicação periódica para o always on nós estamos sempre ligados passámos daquele consumo grupal ou seja quando vêem imagens os pós-guerra as pessoas no pós-primeira guerra ouviam as notícias na rádio vêem aquelas imagens todos sentados à volta da rádio e na sala depois passaram por um período em que as pessoas viam televisão na sala depois ainda passámos aqui um período em que a televisão passou a ser vista também na cozinha e no quarto sobretudo as gerações mais novas já não estavam com os pais a ver televisão já estão no quarto isto levanta uma série de problemas ao jornalismo ok? porque se até esta altura vocês estavam a ver a notícia com os vossos pais e quando tinham uma dúvida eles contextualizavam a notícia a partir do momento que começam a consumir sozinhos deixam de ter esse contexto e portanto ou o jornalismo faz esse contexto ou vocês não percebem rigorosamente nada eu digo vocês nomes de todos eu posso ter aqui uma imagem de um enorme grupo de pessoas e aquilo pode ser tudo pode ser uma manifestação pode ser um grupo de fãs de um grupo de futebol pode ser uma coisa qualquer sem contexto não há informação e portanto este consumo individual ou social levanta aqui alguns problemas e por fim também a mudança do consumo estático ou consumo móvel que é algo que vocês também sabem os últimos dois desafios que se colocam neste caso mais para as entidades empregadoras do que para vocês e para as escolas o primeiro grande desafio do jornalismo é ganhar as novas gerações como há bocado percebemos que vocês consomem a informação de uma forma diferente e portanto vai ser necessário ganhar estas gerações há um princípio que tem que ser seguido o jornalismo tem que estar onde estiver a audiência o jornalismo tem que ir atrás de vocês e portanto se vocês de repente estão no telemóvel o jornalismo tem que estar no telemóvel e onde vocês estiverem tem que estar a informação já se o jornalismo necessariamente tem que ir atrás das novas gerações tem que encontrar novos modelos económicos para pagar o jornalismo sem dinheiro não há jornalismo e não há profissionais não há qualidade portanto digamos aquilo que hoje chamamos os modelos 360 graus não são ideais combina vendas combina crowdsourcing combina crowdfunding combina enfim uma série de fenómenos que são necessários para que o dinheiro entre dentro dos meios de comunicação portanto só pela publicidade já não é possível porque inclusivamente vocês hoje na box da televisão conseguem saltar a publicidade vocês vão ver um conteúdo que salta o grave salta a publicidade e já não vem portanto a publicidade tradicional já não funciona portanto é preciso combinar isso com uma outra série de modelos inclusivamente a gamificação já acontece muito que é vocês para consumirem publicidade têm que jogar um jogo depois ganham um prédio mas consumiram publicidade e a questão de manter a relevância social ou seja se os jornais não tiverem audiência também não servem para nada como dizia o Farad Barclay se uma árvore cair na floresta e ninguém viu nem ouviu é porque a árvore não caiu e a verdade é essa se não vos for dar informação para vocês aquela coisa não aconteceu por isso simplesmente e portanto é preciso manter a relevância junto destas novas gerações eventualmente através das métricas mas depois temos a outra parte que também é complicada é que o clickbite está a ganhar caminho e muitas vezes fazem-se notícias o clickbite inclusivamente na utilização da inteligência artificial isto já é muito usado e por fim o desafio para o ensino e isto mais para os professores a questão de formar profissionais multitarefa não é mais possível estar a formar profissionais para uma atividade específica eles não têm o saber fazer tudo mas têm pelo menos o saber fazer bem todas as outras coisas escrever editar combinar a língua como eu já disse mas sobretudo saber falar com os outros colegas da redação saber falar com o designer saber falar com o informático saber explicar o que é que pretende para a sua própria notícia profissionais multi-plataforma profissionais que saiam escrever para diferentes meios ok escrever como a televisão e vocês já ouvem isso não é o mesmo que escrever como a rádio não é o mesmo que escrever como um jornal e houve aqui um período em que as empresas se tornaram multimédia como nós vimos e fizeram-se umas experiências por jornalistas a fazer tudo e aquilo depois não resultava em Portugal houve um grupo que fazia isso e muitas vezes tiveram que voltar atrás para fazer mais imagens porque na verdade o jornalista de imprensa escrita naquele caso não tinha noção por exemplo precisava de imagens para pintar a peça ou seja ela chegava lá entrevistava a pessoa e quando chegou disseram espera lá e agora quando tens voz off que imagens é que nós vamos pôr aqui pois é temos que voltar lá portanto estas coisas estes cortes que é preciso e que vocês já ouvem falar são necessários para pintar as preças portanto convém que as pessoas saibam disso não têm o que a saber fazer mas têm que saber que ela é necessária por fim a questão da autonomia neste aspecto que há pouco falávamos nisso neste aspecto da pandemia teve esta vantagem no jornalista os jornalistas ficaram mais autónomos porque foram obrigados a fazer coisas em casa e portanto nesse aspecto vocês perderam que há uma vantagem competitiva que eram as novas gerações já estavam muito rotinadas com isto mas as gerações mais antigas agora também se habituaram um bocadinho a fazer autonomamente portanto vocês têm que pedalar outra vez mais para se colocarem três passos na frente e por fim a questão do ensino da literacia uniática que é muito importante para que as pessoas destinam o que são processos informativos por processos desinformativos ok é possível fazer algo por sair de uma notícia que não o é e eu não utilizo geralmente o termo fake news porque acho que é contraditório se é falso não é notícia portanto se é notícia não é falso portanto preferir a desinformação para dizer que muitos blocos informativos que vocês encontram eles parecem mesmo de ser notícia e depois não são é por isso que têm aparecido muitos projetos como o Polígrafo para tentar mostrar o que é que é verdade e não é há muitos projetos pelo mundo inteiro e eu recomendo-vos vivamente sobretudo a vocês que leio um bocadinho sobre literacia mediática e quando vos parecer que algo talvez não seja bem assim para o bom informação vocês já vêm pesquisar na internet vão ver qual é que é a fonte de onde é que saiu aquela informação porque se calhar não é bem assim como as coisas são e pronto o último slide só para vos mostrar aquilo que é o laboratório onde eu estou que é o Lab.com e mostro-vos isso por uma razão simples porque este laboratório tem estes 3 projetos entre outros e todos eles são de acesso completamente gratuito ok quando vocês precisarem para os trabalhos o Estudos em Comunicação é uma revista uma revista em que o conteúdo é completamente aberto vocês podem saber o download de tudo e podem estudar tudo a BOC é a maior biblioteca online de ciências de comunicação em língua portuguesa já tive a ver com o professor Silveira não há muitos textos estamos organizados por aqueles temas que vocês têm ali em cima e portanto basta pesquisarem o tema que querem tem lá muitos textos o ritmo de atualização é tão forte como inicialmente porque são muitos projetos ao mesmo tempo mas provavelmente encontram lá textos sobre os trabalhos todos que vocês querem fazer e por fim a coleção dos livros Lab.com que são livros em PDF que estão perfeitamente paginados vocês podem consultá-los como se fossem aqui em papel se quiserem muito podem imprimi-lo não o recomendo porque cada livro que se imprimi é mais uma árvore que desaparece consultem-nos em PDF tudo isto que vocês têm aqui é gratuito porque nós na laboratória acreditamos que o conhecimento só faz sentido quando é partilhado e quando é discutido não faz sentido fechar o conhecimento por trás de portais que é necessário pagar portanto nós optámos já há muitos anos por esta política e tem corrido muito bem por fim têm ali o meu contato se tiverem dúvidas à posteriori exato eventualmente também podem ter dúvidas agora mas já estamos aqui há tanto tempo que se calhar já só estão a pensar no almoço poderíamos eventualmente falar mas se agora não tivermos tempo e se vocês tiverem mais o que fazer tenham o livro de contato eu vou estar aqui durante os dias poderei responder evidentemente mas quando estiver lá eventualmente até tenho mais tempo para responder qualquer coisa tem aqui o e-mail agradeço a todos agradeço ao agradeço a todos que estiveram aqui este dia a ouvir-me e pronto completamente disponível para o que quiserem perguntar obrigado a todos agradeço ao professor João Canavilas pela sua apresentação agora é o momento de perguntas e também é o momento de quem tiver dúvidas pode esclarecer as suas dúvidas e pedirmos aos alunos e professores que estejam abordados para colocar qualquer dúvida ou pergunta e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Boa tarde. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o andamento da publicidade em termos mediáticos. Mas colocando a publicidade se focava mais na televisão e em meios físicos e hoje a publicidade vai até cima. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a informação da publicidade. Bom, como eu dizia, a publicidade não é propriamente a minha especialidade. Eu tenho uma olhada para a publicidade mais na perspectiva do jornalismo e daquilo que está acontecendo em termos de investimento publicitário. E o futuro definitivamente é online e é nos grandes players do mercado. Ou seja, se vocês olharem para aquilo que são os investimentos publicitários das empresas neste momento. E quando eu digo empresas, digo instituições também. O investimento está muito a ser feito no Facebook, na Meta, agora já não se Meta, não é? No Meta não. Muito no Google, na Alphabet, que é o nome da empresa também. Ou seja, estas são as empresas que verdadeiramente estão a receber mais publicidade. O que é interessante é tentar perceber de que é que eles estão a receber mais publicidade que os meios tradicionais. E isso tem a ver com aquilo que nós falámos aqui, que é a possibilidade de personalizar a publicidade. Eu dou o exemplo de uma universidade, por exemplo. Nós em Portugal, a população tem vida de crescer, não é? E o número de estudantes que acercem, o número de candidatos vai ser superior, varia entre ser o mesmo número de vagas, igual ao número de vagas das universidades públicas, ou até ser inferior ao número de vagas só das universidades públicas. O que é que nós estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que há mais vagas para os alunos entrarem do que os alunos que querem entrar. Colocados perante este problema, o que é que se fez? Bom, as universidades tiveram que ir à quadra de alunos estrangeiros. Mas no momento, algumas universidades já são 20% do número de estudantes da universidade. Como é que era possível, numa situação destas, numa universidade, fazer a promoção da sua oferta em Cabo Verde? Um jornal era complicado, não chegava às ilhas todas. A televisão, se calhar, era muito cara para as posses de uma universidade. A rádio, vocês não ouvem. Obviamente, aquilo que nós pensámos foi redes sociais. E então, a partir de um determinado momento, a publicidade que é feita, é feita nas redes sociais. Eu quase que vos dizia aqui em Cabo Verde, quantos jovens há com 17 e 18 anos. Eu não me lembro, mas há dois anos ainda sabia. Porque depois, como nós segmentamos, evidentemente não queremos... Qual é uma diferença grande entre a publicidade nas redes sociais, a publicidade personalizada, e a publicidade nos grandes maios? É que, neste caso, os impactos são todos positivos. Pensem, sei lá, podemos pensar num produto qualquer. Se nós estivermos a pensar, por exemplo, em máquinas de barbear, quando uma marca de máquinas de barbear faz publicidade na televisão, metade do dinheiro que está a gastar vai para o lixo. Porque metade das pessoas que vão ouvir aquela publicidade são mulheres, e aquela máquina não lhe interessa rigorosamente para nada. O que é que nós conseguimos fazer nas redes sociais? Dizemos, não, nós só queremos homens e, eventualmente, só queremos homens com esta idade. E só queremos homens que vivem neste determinado local. Portanto, esta possibilidade segmentar, ok? A palavra chapa aqui é segmentação. Esta possibilidade segmentar o público-alvo é uma força muito grande que eles têm e que, ainda por cima, depois, conseguirão transformar o pagamento em algo muito interessante, que é nós só pagamos os contactos, ou seja, nós pagamos por impressão, ou seja, por leitura, digamos assim. Portanto, eu chego e digo, ó, eu quero gastar 20 euros para fazer chegar a mensagem a este público. O número de pessoas que lê é o número de pessoas que eu pago, ok? Na televisão, se por absurdo naquele dia ninguém ligasse a televisão, eu tinha gasto muito mais dinheiro e ninguém tinha visto a minha publicidade. E no jornal, nada me garante que alguém tenha lido a página de publicidade, se calhar até passaram à frente. Portanto, digamos que o caminho da publicidade irá muito nesta publicidade segmentada, muito virada para o online, e também no mercado que está a crescer em várias áreas, que é, que eu falei há pouco, que é a gamificação. Cada vez mais tentar envolver as pessoas em jogos. Ou seja, eu estava a ver esta semana, começou a formar uma empresa, uma multinacional que vende automóveis, chama-se Carnext. Eles estavam a fazer uma promoção num passatempo com o Max Verstappen, que tem a ver com a Páscoa, que basicamente, durante as próximas semanas, as pessoas vão ao site e vão tentar encontrar ovos da Páscoa, o que ele escondeu em alguns modelos de automóvel. E no final, quem conseguir encontrar os rossovos da Páscoa virtuais, acaba por ter um prémio. Obviamente, isto vai envolver as pessoas com aquela publicidade. Portanto, isto é gamificação. Pode ser usado na publicidade, em outras áreas, está a ser usado também no ensino. E esta gamificação associada à segmentação só é terrível em determinados meios. E, obviamente, os novos meios estão em grande vantagem em relação aos meios anteriores. E, por isso mesmo, a publicidade, que representava 90% dos jornais, pensem nos jornais, as vendas representavam 10, 15% das receitas dos jornais. A publicidade era o mais representado. Se a publicidade desaparece, os jornais estão em maus lençóis, que é o que está a acontecer neste momento. Então, o que é que está a acontecer? Bom, os jornais tentam ir mais para o online. E, por exemplo, o New York Times, neste momento, a maior fonte de receitas já são os ensinantes. E já são receitas suficientes para que o jornal possa sobreviver e até viver. E, portanto, claro, o New York Times é um caso um bocadinho à parte que é um jornal global. Mas, aqui entramos naquilo que falámos há pouco. Todos os jornais podem ser globais, dependendo do tipo de assuntos que nós abordamos e da língua que nós utilizamos. Portanto, definitivamente, o futuro tem que estar no online. E depois deste tipo de publicidade, que no limite vai à publicidade direcionada, nesta segmentação, que é dizer, ok, eu não vou vender qualquer coisa a qualquer pessoa, vou vender isto especificamente a uma pessoa. Porque hoje o vosso telécovel, vocês podem não acreditar nisto, mas sabe mais sobre vocês próprios que os vossos pais. Isso de certeza. E até sabe mais sobre vocês do que vocês próprios. Porque sabem onde vocês estão, sabem onde vocês estiveram, sítios que já nem vocês lembram que estiveram lá. E o vosso telemóvel guardou essa informação. E é muito fácil hoje, através da inteligência artificial, e já há aplicações para isso, fazer ofertas. Imagina. Há muitas aplicações em que vocês fazem um check-in, não é? Tipo o Force Square. Vocês fazem um check-in num determinado sítio, quando entram num determinado sítio. Portanto, vocês vão muito a pizzerias, e sempre que válvam fazem check-in. O que é que o vosso telemóvel sabe? Que vocês gostam de pizza. E também sabe que, enfim, aqui como tal. Em Portugal devem comer albures entre o meio-dia e a uma da tarde. E também faz geolocalização. Portanto, quando vocês vão ali no meio da cidade, é mais ou menos meio-dia e meia. E estão a 10 metros de uma pizzeria, e lhe mandam uma informação a dizer. Pox, esta pizzeria hoje tem uma promoção. Dois pelo preço de um. É isto. Ou seja, vocês nem sabiam, nem se lembravam. Se calhar também estavam com foco. Mas o vosso telemóvel sabe tanta coisa sobre vocês, como mandou-vos esta informação. E este tipo de segmentação, que depois vos queres mexer, leva ao limite da personalização, é inobatível, quando comparado com qualquer tipo de publicidade, porque está no sítio certo, à hora certa, a dizer-vos aquilo que vocês querem ouvir. E portanto, o futuro passará necessário por aí. Muito bom dia. Sou o professor Salif, do Ministério da Comunicação Multimédia. E portanto, presenciou muita atenção e gostei bastante desta conferência. Eu tinha duas colocações. A primeira tem muito a ver com a questão da inteligência artificial, apesar do enfoque desta conferência eu não recebo, mas como provavelmente a maior parte dos alunos não vai ter a oportunidade de assistir a conferência sobre o jornalismo e a inteligência artificial, podem-nos abordar em breves trechos, portanto, essa ligação que já é, já nem a futura, é presente da inteligência artificial. Mas a questão, realmente, que eu queria colocar tem a ver com a questão do conflito, portanto, da guerra atual na Ucrânia, que nós estamos, e falou-se aqui bastante, mas, no fundo, o impacto que isso tem em termos jornalísticos, no sentido de fazer alguma comparação, social, se há algo paradigmático nesta guerra, em termos da comunicação e do jornalismo, estou a afundir, por exemplo, mostramos que a guerra do Golfo, por exemplo, acabou por ser guerra indireta, não é? Mas, portanto, Líbia e a Primavera arrem também o papel que as redes sociais tiveram. E a minha questão é, se a guerra na Ucrânia, em termos de jornalismo e da comunicação, também traz algo, assim, paradigmático, em termos de análise, e se é possível, porque é uma coisa também muito recente, mas, na sua perspectiva, o que é que acha de, sobretudo, as redes sociais, o papel que tem em tiro, a meio sobre mim? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando pela guerra, a situação é diferente. Na Guerra do Golfo, nós tínhamos uma postura, naquele caso, dos Estados Unidos, que era diferente do que está a acontecer agora, não é? Nossos Estados Unidos, os soldados, as tropas americanas, que foi algo que foi estabelecido por eles como uma estratégia de comunicação, os jornalistas iam integrados nas companhias. Ou seja, cada grupo militar levava um jornalista para fazer o trabalho. Portanto, o trabalho era feito na frente da guerra. Na Ucrânia nós estamos a ver uma situação completamente diferente. Os jornalistas não estão de um lado nem do outro. Eles estão de fora e não estão de um lado nem do outro, porque enquanto no Golfo os americanos queriam mostrar o que estava a acontecer, ali ninguém quer mostrar o que estava a acontecer. Ou seja, nem os russos querem mostrar que para eles aquilo é uma operação especial. E portanto, em teoria, que foi aquilo que foi dito inicialmente até aos soldados, como te consta, é que os ucranianos iam recebê-los de braços abertos. E portanto aquilo ia ser uma coisa, dois, três dias e estava o assunto resolvido. E não é isso. Nós já percebemos que não é nada disso, porque também não é uma operação especial, aquilo é uma invasão. E portanto, eles não estão interessados em mostrar nem as baixas, nem estão interessados em mostrar nem as baixas dos lados dele, nem aquilo que eles estão a fazer nas cidades, como Mariupol, que basicamente desapareceu do mal. E do lado dos ucranianos também não há interesse em mostrar. Ou seja, eles interessam-lhes mostrar esta parte da destruição e interessa-lhes dar os números, que para eles também são mais interessantes. E portanto, como os jornalistas ali estão um bocadinho de fora, não podem estar integrados de um lado nem do outro, acabam por ter uma visão que não é exatamente a visão da realidade. Porque depois, em cima disto, nós juntamos mais uma camada que tem a ver com também quando estão no sítio onde está a guerra. Ou seja, a guerra está a acontecer em determinadas frentes. Claro, quando estão dentro de algumas cidades, isso acontece, mas é muito raro. Pelo menos em Portugal, as reportagens que nós temos tido são feitas fundamentalmente a partir das fronteiras, quando estão a chegar os ucranianos, portanto já dentro da Polónia. Ou em Lviv, que é uma cidade onde para já não está a acontecer nada de especial, tirando aqueles dois ou três bombardimentos que houve a instalações militares. E depois há algumas pessoas, alguns jornalistas também em Kyiv, que estão lá. Mas, efetivamente, a guerra ainda está uns 25, 30 e é logo de Kyiv. Se nós pensarmos em Mário Paul, por exemplo, não há ninguém. Em Odessa também há algumas pessoas, mas em Odessa, neste momento, também ainda não houve qualquer ataque. Portanto, aquilo que tem acontecido até neste momento é quando a coisa fica difícil, os jornalistas geralmente já lá não estão. Portanto, o que nós vemos e ouvimos, ainda há pouco falávamos ali nisso, é aqueles direitos em que dizem, estão a ouvir este ruído? Parece-me que foi um disparo. Estou a ouvir não sei o quê, parece uma bomba. Portanto, na verdade, desta vez, nós estamos a aceder à guerra com alguma distância e alguma informação que temos. Já foi um bocadinho filtrada pelas duas forças que estão no terreno, ou então é através das imagens que nós conseguimos ter de satélite, que aquela empresa privada está a transmitir, e que nos permite ver alguma coisa das consequências da guerra e não tanta guerra. Portanto, há uma diferença entre querer mostrar e não querer mostrar. Claro, é um difícil da vida à imprensa. E portanto, nós temos que, se vocês perceberem, quando ouvimos especialistas, o presidente do Ucraniano diz, 11 mil baixas russas. Nós ouvimos especialistas falam em 6, 7 mil ou falavam na semana passada. Ou seja, há sempre ali uma diferença nos números. Obviamente, eles estão também a utilizar isto como estratégia. Aliás, foi sempre assim, ao longo de todas as guerras. Os meios de comunicação foram sempre uma arma de guerra. Não é novo. O que é novo é a utilização das redes sociais. Que nesses outros casos, que falou, primeiro era a arma e tal, aí havia informação, mas também era muito pelas redes sociais das próprias pessoas. Ora, ali, algo que também o invasor fez logo foi tentar portar ao máximo as telecomunicações, para tentar também impedir que essa informação das redes sociais chegue cá fora. E, na verdade, o grau de distribuição é tão grande que é. Nos sítios onde estão a acontecer muitas coisas, não há acesso para publicar. Nos sítios onde as pessoas podem publicar, não estão a acontecer tantas coisas. Portanto, a informação acaba por não ser exatamente aquilo que nós tínhamos nos outros casos. No caso da Inteligência Artificial, bom, isso já dava para falar há mais tempo. Só dizer que sim, está a ser já bastante utilizada. Estava a contar uma história que é interessante. Eu ainda não consegui apurar, mas está ok? Não sei se calhar já viram nas redes sociais, um meme que se escutou aí, de uma notícia de há dois, de três dias, penso eu, da CNN de Portugal, que dizia que um porta-aviões tinha sobrevoado uma série de bíblia. E o pessoal goza de garante com aquilo de ter um porta-aviões a sobrevoar. Eu ainda não consegui tirar isto ali porque não tive tempo de falar com uma pessoa que trabalha lá dentro. Eu penso que poderá ser uma consequência da utilização da Inteligência Artificial. O algoritmo que produzem os oráculos, provavelmente tem lá escrito que quando é um avião, sobrevoa. E ninguém programa o algoritmo para quando, insisto pela palavra, antes de porto. Antes do avião. E portanto, um avião realmente sobrevoa, um porta-aviões já não sobrevoa. Eu quero acreditar que foi um erro de Inteligência Artificial. Prefiro isso a pensar que houve um colega nosso que pôs um barco daquele tamanho a voar. Mas... Mas... Tudo é possível. Mas isto para dizer que a Inteligência Artificial já está a ser bastante usada. Ela já era utilizada em algumas situações de baixa complexidade. Mas onde é verdadeiramente interessante, e que está a acontecer, é tudo o que tem a ver com jornalismo de robô. Tudo o que é porto são automática de textos. É muito interessante porque depois há aqui o problema de vocês que estão a estudar para ser jornalistas, pensarem como depois fazem um robô que vai fazer o meu trabalho. Mas não é isso, ok? Os robôs que estão a ser desenvolvidos, basicamente, fazem tarefas rotineiras. Dou-vos um exemplo muito interessante dos robôs que são de uma empresa sueca, estão a ser usados por um grupo de jornais dos Países Baixos. O que é que eles fazem? O futebol amador não tinha cobertura jornalística. Não tinha, ele não interessava a ninguém. O que é que eles fizeram? Desenvolveram os robôs que fazem a cobertura dos jogos amadores. Desde os infantis, aos juniores, já sabem como são os pais quando os filhos vão jogar a bola. Tiram crianças de fotografias, todos têm ali um Ronaldo em potência. É tudo maravilhoso. Mas isto não tinha cobertura jornalística. E sabe-se que este tipo de coisas vende-se. Ou seja, qualquer equipa de futebol infantil sabe-se. Aqui não sei se aconteceu, mas lá em Portugal, que há 3 ou 4 anos começaram a fazer coleções de cromos. Também cromos que se diz aqui? Sim. No Brasil é figurinhas, não é? Claro. Então faziam coleções de cromos nos clubes. Foi um sucesso tremendo. Para já com a impressão digital, eles podem fazer tiragens pequenas. E depois, porque o miúdo fazia a coleção, toda a equipa fazia. O pai, a mãe, o avô, a avó, a abrigo. Ou seja, as pessoas querem aparecer. Querem aparecer em qualquer lado. Então, quando os jornais se dedicam ao futebol amador, geralmente se tem muita procura. Então, o que é que eles fizeram? Tem um robô que faz isto. Fez o levantamento dos treinadores das equipas de futebol amador, ok? A federação dá-lhes o resultado, dá-lhes o horário do jogo. Quando o jogo termina, algum tempo depois, os treinadores recebem uma mensagem com 3 ou 4 campos para preencher. Resultado? Só para confirmar. Duas ou três palavras sobre o jogo. Umas declaraçõezinhas. Ok? Aquilo sai automaticamente. Portanto, o servidor manda o SMS para o treinador. O treinador preenche aquilo. Devolve. Aquilo entra no servidor e o robô constrói o notícias. Aquilo é fácil. As rotinas... Imagina, para quem percebe a informática, é um IF da NELSE. IF, o primeiro número. Se o primeiro número for superior ao segundo, isto significa que o primeiro ganhou. Então, é fácil dizer. Se aquilo aparece por 3 em 0, a equipa A ganhou por 3 em 0 da equipa B. Ok? Esta é inteligência artificial fácil. Depois, eles colocam também algumas informações. E se o treinador mandar uma fotografia? Colocam também uma fotografia. Qual é que é o objectivo deles? Eles querem cobrir 60 mil jogos no ano. Ok? Isto já tinha começado nos Estados Unidos com a MLS. O que é que eles perceberam? Ninguém. Os jornais só dedicam atenção ao desporto profissional. Nós vamos buscar o desporto amador. Vamos dar visibilidade a estes jogos. Qual vai ser a consequência? Vamos ter mais leitores. Porque os pais, os primos e tal vão ler. Temos mais leitores, vamos ter mais publicidade. Temos mais publicidade, temos mais dinheiro. E começa este ciclo. E é isso que a inteligência artificial pode fazer. Portanto, não tenham medo que os robôs venham a substituir. Os robôs vão fazer as tarefas rotineiras. Vão procurar dados. Vão organizar dados. E vão libertar o jornalista destas tarefas por fazerem histórias de interesse humano. Que é aquilo que interessa verdadeiramente às pessoas. E, portanto, o caminho é muito por aqui. Claro que há experiências de auto-edição de vídeos. A UER está com um projeto muito interessante que faz isso. Ou seja, vai jogar os vídeos e os textos a várias televisões que fazem parte da UER. Já tem uma voz sintética que faz a voz off naquela peça. Corda só as partes dos vídeos que interessem. E produz uma peça numa voz diferente com base numa peça que estava feita em inglês e produz a peça em português. E depois ainda vai mais longe e diz Onde é que vocês querem a peça? Facebook, TikTok, Pimba 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 Pimba. Edita a peça em 3 linguagens e disponibiliza para as 3 redes sociais. Este tipo de trabalho já é um trabalho mais complexo. Mas, como eu digo, estamos sempre a falar de pequenas histórias, pequenas edições. Algumas coisas que vão libertar mais os jornalistas. Claro, certamente... O trabalho dos estagiários quer antigamente ir lá à polícia e ver o que é que tinha acontecido naquele dia. Isso pode ser feito por um roubo. A própria polícia geralmente faz um comunicado diário com aquilo que aconteceu. Isso entra no servidor. O servidor trata os dados e coloca-os cá fora sob a forma de uma notícia breve. Nestas notícias de baixo com complexidade isso vai acontecer. Na recolha de dados também. Na distribuição personalizada também. Há outros campos onde não é tão fácil, nomeadamente documentário. Esta empresa, o que espera é para além do aumento da publicidade, é que as pessoas saltem da gratuitidade desta produção automática para a assinatura do jornal na matéria mais lida, feita por profissionais. É algo que nos está em desenvolvimento. Olá, boa tarde. Gostei da tua apresentação. Foi muito clara. Ao mesmo tempo, tenho algumas duas questões para tentar ver. Mas quero dizer principalmente para os meus alunos considerando que uma das matérias que eu irei iniciar mais à frente é narrativa. E considerando que estamos a falar de tecnologias novos meios, principalmente para os alunos de jornalismo, falar de web jornalista é extremamente importante. Por isso, a minha primeira questão é de que forma agora que temos já múltiplos meios para transmitir informação e, como tu disseste há pouco, também as formas, como futuramente a inteligência artificial poderá ajudar em fazer com que as informações possam ser transmitidas e mandadas por vários tipos de e-mails. Como é que a narrativa transmídia poderá estar dentro desse processo? Não falo diretamente de narrativa transmídia, mas quando estamos a falar de multimodalidade de transmissão de informação, precisamos de adaptar as informações acadêmicas. Como podemos analisar a parte do transmídia? Será que a inteligência artificial irá ajudar nesse processo? E como isso poderá se cessar? A segunda questão é a seguinte. No final, o professor disse que a informação deverá ser livre e não deverá ser tecnicamente vendida, certo? Mas se analisarmos o contexto que temos agora, a forma como a informação está a ser transmitida, principalmente através da web digital, como o professor veio explicar, e isso traduz que a maioria da parte das informações que estão sendo transmitidas estão no online, certo? E sabem que grande parte de onde as grandes empresas conseguem absorver dinheiro ou, assim dizer, é através da imprensa escrita. E aí é onde está a publicidade. E a publicidade está no lugar de local. Agora está, anteriormente podemos considerar que estava na televisão, só que agora está no digital, certo? Está no digital e as empresas também fazendo o bem, mudando para o digital. Mas só que quem vai colocar publicidade atualmente no digital não está colocado diretamente nos meios de comunicação, que é só no jornalismo, estão a colocar isso no Facebook. Então, como poderá ser o futuro do jornalismo considerando que quem tem informação são eles, mas quem está a ser pago para publicidade é um outro país? Qual é o papel deles nesse processo? Isso é interessante, verdadeiramente é o que está a acontecer. E por isso é que a Google, de alguns países, como vocês sabem, foi obrigada a pagar aos jornais para ter acesso a alguns conteúdos. Esta é uma coisa que já vai acontecer há algum tempo. Em Espanha, por exemplo, a Google foi proibida de recolher a informação dos jornais. E o que aconteceu foi que, nos meses a seguir, a procura de informação e o número de visitas desses jornais caiu aqui. E, portanto, teve que haver ali um recuo na posição. Então, aquilo que tem sido feito, já foi feito em França, já foi feito em Alemanha, nos países baixos, está a ser feito um bocadinho por todo o mundo. É tentar encontrar aqui uma plataforma de acordo, nomeadamente com a Google, que é quem está mais aberta a este tipo de colaborações. Para que, por um lado, a própria Google envija nos jornais. E isto está a acontecer. Chama-se Google News Iniciativ. É uma coisa que eu sugiro até que sigam este Google News Iniciativ. Eles fazem muitas coisas. Desde cursos gratuitos, que vocês podem assistir, através deles ou através de parceiros. Até algo muito interessante é eles apoiarem iniciativas, seja dos jornais, nacionais ou locais, sejam iniciativas pessoais. E aqui voltamos ao mesmo. Se vocês são muito bons a fazer qualquer coisa e querem lançar um meio de comunicação sobre esse tema, o Google News Iniciativ pode ser uma alternativa para vocês. Então, o que é que tem sido feito? O que é que a Google fez na maior parte dos sítios? Em alguns sítios, pura e simplesmente, os governos não quiseram fazer mais nada e obrigaram-nos a pagar uma taxa para eles poderem indexar esses conteúdos. Ok? Noutras situações, o que foi feito foi isto. A Google está a apoiar os meios de comunicação e a fazer aquilo que eles dizem. Nós vamos ensinar os meios de comunicação a ganhar dinheiro como nós ganhamos. Claro que eles também têm programas próprios em que os próprios meios podem buscar dinheiro através deles, através da Google Ads, por exemplo. Mas, basicamente, o que eles estão a dizer é nós vamos ensinar-vos como é que vocês também podem ganhar dinheiro com este tipo de publicidade. É claro que eles já têm um conhecimento acumulado que está muito para lá daquilo que têm os jornais. Agora, também já se percebeu que fechar a informação atrás de uma paywall não resolveu. Os jornais que se fecharam perderam a audiência. Então, aquilo que ultimamente tem os modelos que têm sido mais utilizados é o free, que era aquilo que nós estávamos a falar, não funciona. O premium, que é tudo como pagamento, também não funciona, então começaram a emergir os modelos free, que basicamente são modelos que uma parte da informação é grátis e a outra parte da informação é paga. Como eu disse, em modelos como o New York Times funciona. Agora, para isto é preciso ter uma determinada dimensão. Não há dúvidas que o único caminho que os meios têm é tentar melhorar a sua publicidade depois. temos aquilo que eu falei aqui assim muito, muito ou leve, que é gostar dos modelos de 360 graus. Que é este freemium, paga metade, o resto acende gratuitamente. Lá está, por exemplo, o crowdfunding, em que as pessoas pagam para um jornal fazer uma notícia, uma reportagem sobre um determinado tema. É a própria colaboração com os meios. É uma coisa que a minha, às vezes, o que está a entender, porque em Portugal já foram feitas as experiências. É assim, se os smartphones são feitos hoje em dia para vocês, não é para falar, e certamente quase ninguém fala. É porque, por exemplo, para acederem conteúdos, eu acho que devia haver uma taxa incluída, não parece, do telemóvel, que ia direitinho paga para todos os conteúdos. Isto já foi feito, por exemplo, com as fotocópias. Ou seja, antigamente toda a gente fotocopiava tudo, não é? Hoje em dia mesmo, quando se fazem fotocópias, há uma taxa, uma parte do dinheiro, que vai para um fundo que depois, em teoria, vai para os direitos de autor. Nos telemóveis, nos smartphones, sobretudo, nos tablets, devia acontecer a mesma coisa. Devia haver uma pequena taxa que revertia a favor dos meios de comunicação e da sociedade de pesquisa de autores. Portanto, não há um modelo único que dê para financiar tudo, mas tem que haver um conjunto de meios que permitam que o ecossistema funcione. Em termos da transmídia, sim, eu não falei do conceito. É um conceito que há três dias tive uma tese de autoramento sobre isso. E é um conceito que ainda custa a discutir. Eu, por exemplo, acho que só há transmídia quando o usuário consegue interferir no curso da história, ok? Que é uma coisa que nem todos aceitam. Há quem considere que a transmídia é apenas o multimídia. Se nós utilizarmos vários meios, isto já é transmídia. Se nós contarmos a história em vários canais, isto já é transmídia. Eu acho que não é bem assim. Acho que necessariamente tem que haver uma influência do usuário. Não é só o fluxo por vários canais. É também a possibilidade da pessoa poder interferir no produto final daquele trabalho. Nós podemos dizer, ok, se eu tenho uma notícia com vários níveis, não é? Tenho a primeira notícia, como vimos aqui, e depois várias. Se eu clico no link e não no outro, eu já estou interferindo, sim. Desde que essa estatística cabe no final. Há muitas notícias que no final, por exemplo, têm um inquérito. E quando nós fazemos aquele inquérito, ele altera o final da notícia. Ou algum tipo de colaboração. Há outras que a própria configuração da notícia muda em função de ter mais ou menos leituras. E algumas até são republicadas em determinadas horas. Em função das leituras e do tipo de leitura que têm. O que eu acho é que é importante que isto aconteça. E reparem que isto é uma coisa engraçada. Há dias eu falava nisso, não é novo. Eu não sei se aqui passou um programa... Um programa não é um programa. Era uma novela. Qual é? Qual é? Agora escolha. Há muito tempo. E era uma coisa muito simples. Era uma novela. Contava uma história até um determinado ponto. E depois, a partir de ali, tinha dois filmes. E as pessoas telefonavam a dizer se queriam um fim ou se queriam outro fim. Ok? Isto era transmedia. Tinha vários meios. Tinha a televisão. Tinha a televisão. Tinha o telefone. E as pessoas alteravam o final. Ok? Não se falava no conceito. Mas esse verdadeiramente era. Hoje em dia nós temos muito multimídia que se diz transmedia e na verdade não é. E é difícil no jornalismo, por exemplo, fazer transmedia. Porque numa notícia de última hora, por exemplo, uma notícia diária, é difícil até o multimídia. Muitas vezes. Quanto mais o transmedia. Agora, se for uma reportagem, aí sim, eu penso que é possível. Até porque nós podemos recolher a opinião das pessoas e perceber qual é que é a tendência. Aliás, vocês veem muito isso nos jornais quando eles agora fazem querem. O que é que acham disto assim e assim? Eles no dia a seguir devem integrar aquilo. Ou até nos comentários, que é algo que não acontece muito no jornalismo. Alguém faz um comentário e o jornalista pega aquele comentário, vai verificar se aquela informação é boa e introduz aquela informação na notícia, nunca se esquecendo de escrever em baixo, atualizado às x horas. Isso é importante. Isso sim, também é transmitido porque há uma interferência naquela notícia que foi evoluída. que é uma boa conferência. Agradecemos. Agradecemos ao professor João Canavílias. Não era esperado menos do que isso pelo nome. Quando eu pedi uma foto para fazer cartagem, eu disse, mas coloquem a foto aqui pequenina porque eu não quero aparecer. Eu disse, não. A envergadura no nome consegue carregar qualquer dimensão da fotografia. E a apresentação do professor mostra-nos efetivamente que é um investigador de grande envergadura nessa área com conhecimentos muito grandes nessas questões. Eu devo agradecer particularmente também aos alunos que envolveram-se com muita força na organização disto. E isto faz-me lembrar uma equipa que nós tínhamos em 2016 quando nós fizemos o congresso. Nós já acolhíamos aqui o congresso da Lusocom, mas ainda lá no outro edifício em que os alunos agarraram o congresso e carregaram em cima do ombro e levaram. Eu gostei muito desse engajamento que também ouvi aqui nos nossos alunos a ajudar que as coisas funcionassem. Agradeço ao curso de multimédia a coordenação, professores e alunos que vieram aqui também de multimédia pelo envolvimento. Até porque nós estamos sempre em fronteiras de cruzamento entre comunicação mais jornalismo e comunicação mais multimédia e nós não conseguimos viver um sem o outro. Ou seja, a parte da redação que muito cabe sobre nós é importante, mas também a parte tecnológica que está mais a pensar a outra área, que é a multimédia, também circula para os dois lados. Portanto, eu acho que o jornalismo e multimédia têm de estar cada vez mais próximos no sentido de partilharmos conhecimentos que vêm de várias fontes. Ao professor Canavidas, vamos ter uma próxima sessão, que será na quarta-feira, sobre o jornalismo e inteligência artificial, ele deixou aqui algumas pistas, com certeza que para a quarta-feira vamos ter desenvolvimentos mais avançados sobre este tema. A todos que vieram aqui, muito obrigado. Nós terminamos aqui as vossas aulas, sobretudo os de, não sei em relação à multimédia, qual foi o entendimento, o arranjo, mas a nível de jornalismo as nossas aulas, porque em primeiro ao terceiro ano, terminam aqui também porque falei com os professores e vocês hoje ficaram definitivamente atrelados a esta aula magna. Portanto, vocês estão ainda aqui, podem ir para casa, não sabe? Na nossa responsabilidade, mas como eu costumo dizer, na custa dos vossos pais, não é? Muito obrigado a todos. Se puderem ir ao plantô, que é ali na Associação dos Jornalistas, já já quarta-feira, às 15h, nós agradecemos. Hoje vai haver ali no Palácio do Governo, aquele encontro com a Catarina Furtado, que vai nos falar sobre um conjunto de questões também importantes, não é? É jornalismo e nós partilhamos isso no grupo. Jornalismo o quê? Alguém se lembra? Na promoção do direito humano. Jornalismo e Direitos Humanos, não é? A Catarina Furtado estará ali no Palácio do Governo, às 17h ou 17h30, está aí no grupo, na coordenação. Quem tiver disponibilidade para também mais um momento de aprendizagem, vocês podem passar aí para retirar dali conteúdos importantes. Então, muito boa tarde a todos, bom apetite e nos encontraremos na próxima sessão. Um abraço e uma salva de trabalho.